Pessoal da Abelhas Lacaatinga, eu gostaria de falar algumas coisas em relação aos crimes ambientais e aí eu vou reportar três episódios, ou quatro. Um, é que é relato, não é só verdade, vai além da verdade. É verdade mesmo aquela retirada, a extração em 2016 de mais de uma tonelada de mel foi vendido a duas pessoas, na Chapada do Ararito, Mel do Ouro Sul, a Melipno, Quimco e Faciata. Então imagina, se a abelha cada coluna tem um produtos em média, um litro de mel anualmente, imagina quantas não foram destruídas. E dentro disso, eu gostaria também de falar aqui a notícia, algumas pessoas de confiança confirmaram, foi levado, trazido do litoral, 500 colônias da Ouro Sul Amarelo, que é a Melipno e Scutelares. Lembro que está saindo de uma para a outra, ou se atravessar de um estado para a outra, tem que pegar o Guia de Trânsito Animal, que é o GTA. Isso é feito em Pernambuco pela ADARO, que é a Agência de Defesa e Fiscalização Água Pecuária de Pernambuco. No caso da Bahia, é feito pela DAB, que é a Agência Estadual de Defesa Água Pecuária. E o desafio, isso é desafio, quem faz isso? Quem tirou essa guia para transportar essas abelhas, isso não é realidade, isso não é feito. E desafio também, que venho aqui, eu fui visitar o pontal, passei lá, a estrada é mais do que eu falei, eu brinquei que o autódromo de Hockenheim na Alemanha é excelente, é melhor do que as pistas japonesas, as norte-americanas, é um absurdo aquilo ali, o gasto que foi ali, dinheiro público, para beneficiar meia, doze pessoas, o canal, o canal é enorme, o canal é um negócio absurdo, se uma pessoa cair ali, vai morrer afogado, mesmo que saiba nadar, porque é forte em determinadas áreas, a correnteza é muito forte, isso tirando a água da barragem Sobradinho, que já está tão comprometida a reserva, e mais, foram derrubados oito mil hectares de caatinga, inclusive eu fiquei mais sabendo, eu fui buscar informações, os pesquisadores da Univasf, do Semafauna, eles capturaram até 11, imagina esses felídeos viveram ali o tempo todo, e esse processo a gente tem que lembrar, é um processo de expropriação, muitas pessoas, pequenos agricultores, perderam suas propriedades, tiveram que entregar para esta organização, a mesma coisa aconteceu no Junco, em 2011, na mesma época, em 2011, 2012, foi terra da União, inicialmente foram 400 hectares, depois mais de 600, ali perto de onde Daniel Alves nasceu, e para fechar, a Água Vale, que fica aqui no município de Juazeiro da Bahia, e que está sendo muito afetado, afetando muito o meio ambiente, derruba a caatinga e joga o vinhodo dentro do rio São Francisco, então o nosso rio está sendo destruído, não é pelas pessoas sim, é pelas pessoas, é pelas megas empresárias, então só gostaria de me reportar, dentro da, só para fechar, eu gosto muito de biologia, dentro da biologia tem dois ramos que eu adoro, um, é a genética, então eu falo para o que eu saber, então o Gregor Amendra, disse lá no século XIX, saber o que perguntar, já é saber a verdade, e eu vou pegar, eu sou muito apaixonado por evolução, do Charles Robert Downey, ele diz, a compaixão para com os animais, é das mais nobres virtudes da natureza humana, e para fechar, eu crio a beira, como vocês estão vendo aqui, é principalmente um trabalho, eu não tenho preocupação nenhuma para ganhar dinheiro com isso aqui, é um trabalho, é hobby, e é para as crianças, e eu vou pegar para fechar com a frase, a mais 300 anos de Cristo, do grande pensador matemático grego, Tchau, tchau, tchau.